Na sua declaração de imposto de renda, se você tem imposto a pagar, doe até 3% do que você deve à Receita Federal para o fundo da criança e do adolescente. É aberto de forma transparente quais são os projetos onde serão aplicados estes recursos, eles são escolhidos, definidos e depois monitorados com transparência, inclusive para o contribuinte poder acompanhar a aplicação do dinheiro que ele destinou. São ações definidas pelo Conselho e são amplas. Normalmente ações voltadas à garantia de direitos, segurança e combate à violência contra criança e adolescente.